É o seguinte, o PrestaEgo é 2 de 20 e hoje tá comentando aqui mais o VivaBlox A hoje eu, cajinha em prensa que ele vai tá fazendo uma clara, uma pegadinha que eu acho que vai ser muito, muito engraçado mesmo Mas pra isso eu preciso que vocês deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal se você não for inscrito ainda Porque é muito legal e ativa as notificações que é o sininho E deixa o like porque hoje eu vou me passar como uma pessoa muito rica, mas lembrando que eu sou muito pobre E eu vou falar que eu vou dar muito Robux porque eu tenho muito Robux Sendo que na verdade eu não tenho nenhum Robux E vamos ver qual vai ser a reação desse pessoal, desse Pimpô E olha o cara aqui, mano, é uma ervilha ambulante Mas tudo bem, começamos muito bem, começamos muito incrível E vamos ver aqui, vamos ver aqui Salve pessoal, vamos ver o que a galera vai falar Vamos ver, vamos ver aqui parece ter bastante BR Parece, né, na verdade, parece que, não sei Nossa, olha a cagulha dele, ficou muito bonita Enfim, vamos ver, ó, um já tem ali Um já tem Vamos ver, ó, o pessoal acha que vai ficar muito furioso comigo, hein Vou mandar o papo reto Eu acho que o pessoal vai ficar furioso Gente, comenta aí, vocês acham que é maldade isso? Será que é coisa? É mais real que nota de 3 reais Vamos ver, vamos ver, já tô como, já Vamos ver o que que a... Nossa, mano, ô, meio maldade que eu vou fazer E lembrando, pessoal, você que é novo aí no Robux e tá procurando códigos Eu fiz um vídeo que postei ontem, códigos aí, hein, mano Então se você gosta de códigos, dá uma olhada lá É, tá, ó, dei nada pelo código aí, meu, 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 meu querido Nossa, esse cara, que cara estranho Ô, esse cara é muito estranho aqui, pessoal Ó, levando que só leva o máximo Vamos ver o tanto de gente que esse cara vai me dar Ô, que cara bizarro Hum, muito estranho o senhor, hein Muito estranho o senhor, hein, meu parceiro Muito estranho Muito estranho você, tá bom? Achei você muito estranho Quero conversar com você De pertinho ainda, porque de pertinho Quero conversar com você de pertinho É, pelo visto não quer conversar de perto comigo não, hein Senão o troço ia ser bem embaçado pro lado de vocês, hein Ô, ia ser bravo pro lado de vocês, hein Mas enfim, galera, vamos lá Tô, fala aqui, ó Tô E hoje estou caridoso Tenho muito Robux e não sei o que fazer O que vocês acham que eu devo fazer? Esse cara tá atirando, né, meu parceiro? Você vem aqui, limina os caras e sai Seu fuga, mãe Dá pra mim Não sei Ó, galera ali, ó A galera ali Já tá, já tá como, já? Tá vendo? Já tá, já tá espulhetando, já Já tá espulhetando Já não sabe, já não sabe Já não sabe nem nem o que o cara faz Nossa, eu taquei fogo no outro maluco lá Venha pra minha arena, galera Venha pra minha arena Venham Venha pra minha arena Fiz goçado Fiz um monte de goçado Fiz um monte de goçado, ó Dá pra mim Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Vou lá aqui, ó Não sei, galera Não sei mesmo o que faço Acho que vou usar Então Porque eu Eu tenho muito Papo de sentar Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver O que que é Ô, maldade Ô E Ô, isso é Isso é maldade, mano Isso é maldade demais Mas vamos perguntar aqui Como é que faz? Como é que faz? Mas É Eu Eu não sei Como que faço Para dar de presente Perguntar aqui, ó Vamos ver Ô Ô Ô Ô Ô Acho que isso não presta, hein Acho que a galera vai me odiar Os caras vão sair me caçando Vão Vão Meu Deus do céu Nossa senhora Eu tô Meu Deus Vou até dormir com 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 Uma coisa embaixo No meu travesseiro Que os caras vão me caçar Vão ficar brabo Vão ficar brabo E mais Vamos estar aqui, ó Tô pensando em comprar Tô pensando em comprar Alguns Acessórios Escrevi errado ainda por cima Mas não tem problema Não tem problema Vai dar Robux Não sei, amigos Eu tenho muito E não sei o que fazer Acabei comprando muito Sem querer Vamos ver Vamos ver Aram Aram Ó Uh Achei que o cara tinha descobrido Que era um vídeo de fingido, mano Mas o cara falou que tava vendo Eu fingindo ser noob Me Quase, mano Quase 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 Achei que tinha sido tapeado Achei Achei Ok Quer ver Não O menino Ele tá descobrindo Como é que é possível Ó Não Não dá Ou não Calma Calma lá Galera Calma lá Calma lá Foi 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 É verdade Pô Negócio que Comprei Com Cartão E Foi muito É Não vi na hora Pô 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 Vamos ver Pessoal já tá meio desconfiado Desse meus vídeos aí Vou ter que inventar outra coisa Que a pouco eles vão achar que Eu não sei Mas e se eu não fui eu E se na verdade esse vídeo Não tá sendo gravado por mim Tá sendo gravado por um clone Que na verdade eu fui sequestrado E vocês não sabem Já pararam pra pensar nisso? Vocês já pararam pra pensar na verdade Que você tá assistindo esse vídeo Mas na verdade você está dormindo Então na verdade isso é tudo um sonho Só que você acha que está assistindo meu vídeo Só que na verdade é um sonho seu Já pararam pra pensar nisso? Nossa Acho que agora eu vou ver em tudo Na verdade se eu tô sonhando Que Nossa senhora E gente Se eu estiver sonhando que eu tô gravando Na verdade eu tô dormindo Só que na verdade eu não tô gravando É isso aí Pô Vou falar isso aqui Vamos ver que galera Meu Deus É sono tá gente É sono Galera E se tudo isso for um sonho For um sonho E nós estamos dormindo Dormindo E não sabemos Será que eu estou dormindo E achando que estou gravando E digitando Isso para vocês? Vamos ver Vamos ver Esse aqui é o motim da galera O motim da galera Pensando o que tá acontecendo aqui Sky Oi Alô Meu Acho que eu já falei coisa com coisa aqui né Tá dormindo não Como que você tem certeza disso? Como que ele tem certeza disso? Como? Qual a prova Que que ele tem? Porque tá de dia Mas e se você estiver sonhando que está de dia? Aí agora eu peguei Agora eu peguei Agora não tem como Os caras já bugaram Já bugaram a cabeça É Tem que responder Responder A charada Para ganhar Muito robux Porque eu Porque eu estou Eu estou muito rico Meu Deus do céu gente Aqui ó Meu Deus do céu gente Gente Ai não estou Gente Comprei Mil reais De robux Tem muito Se eu estiver sonhando Não quero Aterística Aterística O jogo da velha O jogo da velha O jogo da velha Quê? Ô Eu estou falando Eu vou até ficar com medo De ler os comentários Gente Vocês não xingam não Pra que vocês xingarem Da ruim Mas só fala assim Seu filho da mãe Není Caí Fui enganado Fui tapeado Será? Não sei Não sei Ô galera Foi tensa Agora que eu percebi Skye Percebeu o que? Perguntar o que Que ele percebeu Vamos descobrir O que ele percebeu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sua cagune Teimou o bocão Verdade Ali é É verdade Ali é Para sair o fogo Ali é para sair o fogo Rapaz Olha o Será que Quer ver? Quer ver? Hehehehe 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 Quer ver? Vamos ver se ele quer Vamos ver Será que ele Será que ele Quer ver? Será que ele Quer ver o O fogo? Querem ver o fogo? Ô Sim Pronto É É Gols Bem passado Na grelha Hehehehe Isso é engraçado Hehehehe 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 Ae Ô É legal Entrar cedo aqui Que tem uns carinhos Muito gente boa Muito engraçado Gente Mas eu queria mandar A real Gente Aqui ó Mas eu queria Mandar A real Vocês Só vão Descobrir A verdade No vídeo De hoje Que estou Gravando Agora Só isso Só isso Eu não vou Falar pra eles Aqui A verdade É essa Pessoal A verdade É o seguinte Vocês foram Tapeado Porque eu não tenho Nada Se eu tivesse Cinco robux É muito E eu nem sei Como é que faz Pra dar robux Começa por aí Então Essa é a verdade Vocês foram Tapeado E agora vocês Tem que deixar o like Pelos casinhos Ebreus E o pau O nick do cara Paulinho O louco Meu Deus do céu Melhor nick Paulinho O louco O cara É um Cada coisa Que eu tenho Que ver Nisso aqui Mas é o seguinte O vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like E se vocês querem Que façam mais fingido Comenta aí É meio difícil Porque a galera Tá ficando muito Muito esperta Já Vou ter que inventar Outras coisas aí Um forte abraço Que agora eu vou des Falei Fui Sao Vê Pai Che Nau É Nó